Gente, alguém me ajuda. Meu amor de Deus, eu dormi meia horinha e acordo com música e clipe novo da Beyoncé. Gente, para tudo. Eu tô até descabelado e eu não costumo fazer review de single de clipe, mas eu tive que vir aqui fazer isso, gente. Eu tô muito, muito empolgado. A gente tava aí esperando mais ou menos que Beyoncé fosse lançar alguma coisa nova, tinha muitos rumores e tal, né, por causa do Super Bowl. Gente, eu tô até empolgado mesmo. E aí, ela me veio. Hoje, a gente já recebeu aí, não sei quem tem cadastro no Tidal, recebeu aí um link, um e-mail com download pro single e com o clipe, tanto a versão explícita quanto a versão clean do single Formation. Então, o pessoal que tava aí lançando os rumores estavam certos. Realmente, o single se chama Formation. A música é incrível. Superou todas as minhas expectativas. Eu não sei se é porque eu acordei e ainda parece que eu tô meio sonhando. batida, gente, gente. A música é sensacional. A batida não é nada óbvia. É lá que ele é tiro, é, é, é... Mais uma vez, Beyoncé. You did it, girl. Como ela faz isso, gente? Como ela acaba com as nossas vidas desse jeito? O começo, o instrumental, quando ela começa a cantar, o primeiro verso, aquela voz sexy, grave. Eu já falei, eu já falei, não, para. Para, para o mundo que eu quero descer. Gente, se eu respirar, não sei nem o que falar. O clipe, vamos falar do clipe. Ostentação pura, né? Não, não. Porque, tipo, o clipe é melhor que muitos até... Gente, ela conseguiu superar muita coisa do álbum anterior, do Beyoncé, que eu achava que nunca mais ela ia superar aquilo, né? Porque foi um baque para o mundo todo. Gente, gente, não é normal isso. Beyoncé, eu não vou falar para, porque não para. Por favor, não para. Agora, só falta, né, depois do Super Bowl... Será que ela vai cantar isso no Super Bowl, gente? Não estamos preparados, mas que venha o lacre, que venha. A música é muito boa. Coreografia é maravilhosa. Todos os looks que ela tem no clipe, gente. Um look melhor que o outro. E a menininha que aparece no clipe é a Blue, gente. Eu ouvi agora e eu não quero falar besteira, mas é a filha dela, não é? Linda, de cabelinho assim. Nossa, que coisa... Eu estou apaixonado. Para ser sincero, Formation me cativou mais de primeira do que os singles do Beyoncé, quando saiu. Eu já quero dançar, já que a gente precisa ir para uma balada. Preciso ir para uma balada dançar essa música. E ir com alguns amigos, para a gente fazer a formaçãozinha da fila e fazer a coreografia. Gente, amei, amei demais, amei forte. Minha parte preferida da música, minha letra preferida da música que eu peguei de ouvido, ouvi uma vez só e vim fazer o vídeo, gente. Ela fala que ela é a Bill Gates negra. Para de esfregar o poder na nossa cara, querida. Gente, vim aqui só comentar com vocês e eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse tiro da Beyoncé, porque, gente, eu estou em êxtase. Então, por favor, contem para mim o que vocês acharam. Sigam aí, curtam o vídeo, se vocês gostaram da música, do clipe e se inscrevam no canal, comentem, me amem, amem a Beyoncé e eu sinto que vem muito lá por aí, daqui para frente dessa nega maravilhosa que a gente ama. É isso, gente. Um beijo, desculpem se eu estou empolgado demais e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!